Afinal, pra que serve o piquenogenol? Olá, minha amiga! Seja muito bem-vinda a esse vídeo. Eu sou a Daniela de Godó e hoje vamos falar sobre essa pílula da juventude, o tão adorado piquenogenol. Recentemente, eu falei em um vídeo aqui sobre o piquenogenol e a sua relação com o antienvelhecimento. E hoje vamos falar um pouco mais sobre os benefícios que temos com esse fitoterápico, que é um composto retirado do pinheiro marítimo francês chamado pinus pinaster. O piquenogenol vem sendo amplamente estudado nos últimos 40 anos e tem mais de 420 estudos publicados e artigos de revisão que garantem a segurança e eficácia. Ele é um poderoso anti-inflamatório e um super antioxidante, que regula a produção dos radicais livres, que são os grandes vilões responsáveis pelo envelhecimento e doenças. Ele é bem mais potente que a vitamina C e E. Ele melhora a circulação sanguínea, estimula o sistema imunológico, melhora a disfunção erétil para os homens, ajuda na pré-diabetes, trata problemas de circulação e é indicado para fragilidade nos vasos sanguíneos e inchaços dos membros inferiores, principalmente das pernas. Ele também é indicado para a síndrome do viajante, que são aqueles longos períodos viajando sentado, principalmente em aviões e em classe econômica, o que dificulta a circulação sanguínea dos membros inferiores. Também ele é indicado para zumbidos no ouvido, dor muscular, inflamações, orteoartrite, também melhora a flexibilidade nas articulações. É indicado no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Também é indicado na endometriose, sintomas relacionados à menopausa, períodos menstruais dolorosos, osteoporose e TPM. Ele auxilia no tratamento de alergias, ajuda a prevenção de doenças oculares, por ser um antioxidante, melhora a função cognitiva. Função cognitiva são aquelas fases do processo de informação, como percepção, aprendizagem, memória, atenção, vigilância, soluções de problemas. Recentemente foi feito um estudo com 60 pacientes idosos, relacionado à melhora da memória cognitiva, que usaram 150 miligramas de picnogenol ao dia. E foi verificado melhora da memória de trabalho, que é aquela recente que a gente usa para fazer associações cognitivas. melhora nos parâmetros de humor e da ansiedade. Se tiver melhora em lidar com as tarefas cognitivas, isso pode decorrer tanto da diminuição da oxidação a nível cerebral, quanto a melhora do fluxo sanguíneo cerebral. Por ser um potente antioxidante, o picnogenol retarda o envelhecimento com o seu uso oral. Quando falamos de anti-envelhecimento na pele, ele melhora melasma, melhora peles acnéicas, melhora o colágeno e o ácido alerônico da pele, por ser antioxidante. Acredito que o sonho de todos é envelhecer bem e com saúde e disposição, minimizando os efeitos que o envelhecimento nos traz. Vendo dessa forma, esse suplemento é um sonho para todas nós. Antes de falar onde encontrá-lo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrita, tá? E tem vídeos novos toda semana com dicas super legais para mulheres maduras como nós. Bom, esse produto pode ser consumido de duas formas, em cápsulas ou comprimidos. Você pode mandar manipular, como esse aqui, com dosagens de 50 até 150 miligramas. Ou você encontra ele também em farmácias comuns, com o nome de Flebon. O Flebon, eles são comprimidos de 50 miligramas. Você pode tomar até 150 miligramas por dia. Você encontra também a venda pela internet, como o Mercado Livre. Porém, fica atenta para saber se o princípio ativo é o Pinus Pinaster, pois tem muitos produtos sendo vendidos como Pignogenol, porém, na sua composição não é só o Pinus Pinaster, mas outras vitaminas e tudo mais. Bom, ele é contraindicado para mulheres grávidas e amamentando, para pessoas com doenças autoimunes e pessoas alérgicas ao componente. Porém, antes de incluí-lo na sua rotina, converse com o seu médico. Ele vai orientar a melhor posologia, a posologia mais adequada para você. Você já ouviu falar sobre isso? Se sim, comenta aqui embaixo. E se gostou do vídeo, deixa o seu joinha e compartilha com as amigas, porque dica boa é dica compartilhada. E aproveita que está aqui e já vê o outro vídeo sobre o Pignogenol, que eu vou deixar o link aqui no final do vídeo. Muito obrigada pelo seu tempo e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo! Um beijo!